É muita treta, mano, é muita seda Preconceito já começa daí, né? Mas não dá pra mostrar que é o contrário É o contrário, dá os preto na parada Se ligou? É que na noite passada eu extrapolei Chutei o balde e gastei pra caralho Fiquei o traje de maloca pro baile dos boy Deixei os cusão revotado Eles pensou que eu era bandido Chamou viatura, fez mal papelão Pisa fofa e autoridade Porque música é minha profissão Que pisa fofa, o neguinho é o caralho O na cabeça do seu RG Eu vou puxar seu nome no copom Se tiver B.O. você vai se fuder Fica tranquilo que eu sou artista E delegacia eu nunca fui pra lá Porque eu nunca precisei da polícia E também nunca eu vou precisar A lá, Steve, o neguinho é marreto Olha o naipe desse favelado Cheio de ouro, meia na canela Tênis mais caro que o nosso salário Aí, neguinho, tu vai passar batido Porque nada consta, seu doc tá aqui Fique esperto aí na madruga Porque a gente se vê por aí Eu derri esse adai e entrei pro baile E só de raiva foi tudo no set Sete chandão, sete de black Sete riquinha pra fazer o boquete O nosso espaço tava reservado Lotado de nifo, isque e redbull E os playboyzinhos sem entender Olhando pra nós com uma cara de cu Com uma cara de cu Com uma cara de cu E hoje eu vou perguntar pra zicado Meu reservado Meu reservado E hoje eu vou perguntar pra zicado Meu reservado Meu reservado O ziquinho é mega e muito delicado Os favela é bruto E faz bandida ter orgasmo O ziquinho é mega e muito delicado Os favela é bruto E faz bandida ter orgasmo Os favela é bruto E faz bandida ter orgasmo A noite passada eu extraporei Chutei o balde, gastei pra caralho Fui com traje de maloca pro baile dos boy Deixei os cuzão revoltado Eles pensou que nós era bandido Chamou viatura, fez bom papelão Pisa fofa e autoridade porque Música é minha profissão Que pisa fofo, neguinho é o caralho Mão na cabeça da seu RG Eu vou puxar seu nome no compão E se tiver B.O. você vai se fuder Fica tranquilo que eu sou artista Delegacia nunca fui pra lá Porque eu nunca precisei da polícia E também nunca eu vou precisar A lá estive o neguinho é barrento Olha o naipe desse favelado Cheio de ouro, meia na canela Tênis mais caro que o nosso salário Aí neguinho tu vai passar batido Porque nada conta seu doc tá aqui Fica esperta aí na madrugada Porque a gente se vê por aí Eu dei risada aí entrei pro baile E só de raiva foi tudo no set Sete xandom, set de black Sete riquinha pra fazer boquete Eu dei risada aí entrei pro baile E só de raiva foi tudo no set Sete xandom, set de black Sete riquinha pra fazer boquete O nosso espaço tava reservado Lotado de nifus que é de bull E os playboyzinho, sem entender Olhando pra nós como é o cara de bull O nosso espaço tava reservado Lotado de nifus que é de bull E os playboyzinho, sem entender Olhando pra nós como é o cara de bull E hoje eu vou perguntar Paz ricado Meu reservado Meu reservado Grita quem que vocês gosta Pode falar que é os favelado Os favelado Os riquinho é mega e muito delicado Os favela é bruto e faz bandida ter orgasmo Os riquinho é mega e muito delicado Os favela é bruto e faz bandida ter orgasmo Os favela é bruto e faz bandida ter orgasmo Ou ficarei bruto e faz bandida ter orgasmo DJ G anupe DGH do Beat Tchau! Paz com a buca de convida DGH do Beat Paz com a buca de convida Tchau! E na noite passada eu extrapolei, chutei o balde e gastei pra carai Fico traje de maloca pro baile dos boy e deixei os cuzão revotado Eles pensou que eu era bandido, chamou viatura, fez mal papelão Pisa fofa e autoridade, porque música é minha profissão